A ministra do STF, Carmen Lúcia, enviou nesta sexta-feira para a Justiça do Distrito Federal sete pedidos de investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL por ataques ao tribunal e aos ministros da corte. Vamos então até Brasília, onde está o nosso repórter Afonso Marangoni, que tem todos os detalhes. Boa noite, Afonso. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. A ministra Carmen Lúcia sublinhou que o ex-presidente Jair Bolsonaro não foi reeleito e não possui nenhum mandato eletivo, portanto, não tem mais foro privilegiado. Esses são os primeiros pedidos em relação ao ex-presidente que são encaminhados à Justiça Federal, no caso, à Justiça Federal aqui de Brasília. Cinco desses pedidos estão relacionados a declarações de Bolsonaro nas vésperas, na verdade, também no dia 7 de setembro de 2021. Ali, os que peticionaram contra Bolsonaro falam que as falas dele incitam, inclusive, a retórica antidemocrática e golpista. Então, cinco desses pedidos são com este teor. Lembrando que a ministra Carmen Lúcia também é relatora de um caso que quer saber se é da competência do Supremo Tribunal Federal analisar aquela denúncia envolvendo pastores e o Ministério da Educação, supostas propinas. Nesse caso, Carmen Lúcia ainda não decidiu, não há um despacho se isso ficará no Supremo ou não. Lembrando que o ex-presidente Jair Bolsonaro está na mira de inquéritos aqui no Supremo Tribunal Federal, também sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Nesse caso, são cinco inquéritos que ele é alvo aqui no Supremo Tribunal Federal, que vai desde a propagação de fake news até, inclusive, o incentivo a atos golpistas que culminaram no dia 8 de janeiro na invasão golpista aqui aos poderes. Voltamos ao estúdio.